ABC. No ABC tem tudo o que você precisa para fazer as suas compras do jeito ideal. Conforto, variedade, bom atendimento, limpeza e organização e economia. Porque o ideal é do seu jeito. Arroz cristal 5 quilos 12,98. Sabão em pó brilhante 1 quilo 4,98. Leite em pó ninho 400 gramas 7,98. Refrigerante lata 1,99. Sabonete Francis Luxo 99 centavos. ABC. O ideal pra você.